Tem mutirão em Aparecida de Goiânia. Durante toda essa semana vão ser oferecidos mais de 100 serviços e várias atividades para a população. A Prefeitura de Aparecida lançou nesta manhã mais uma edição do mutirão da Prefeitura, desta vez para atender o setor Santa Luzia e região. Estou muito feliz por poder atender a região leste, que é um prazer muito grande. Vai ser atendido em vários bairros, mais de 20 mil pessoas serão atendidas. Então, satisfação poder trazer toda a estrutura da Prefeitura para cá esta semana toda e ficar aqui até sábado, às 14h, atendendo a população. A expectativa é atender aproximadamente 40 mil moradores da região, oferecendo mais de 100 serviços para a população. Agora nós estamos trazendo a inovação, que é o Tribunal de Justiça, para cá, e a segunda via da emissão, segunda via de nascimento, casamento e óbito, que é um serviço a mais para a população. Além do setor Santa Luzia, outros seis setores também serão beneficiados com as revitalizações. As máquinas farão a roçagem de praças e áreas públicas. Além disso, também será feito o serviço de tapa-buraco nos asfaltos, troca de lâmpadas e também ajustes na sinalização de trânsito. O mutirão acontece nesta sexta e sábado, na Escola Municipal Cristiane e Maria de Souza, oferecendo atendimentos oftalmológicos, odontológicos, emissão de documentos, vagas de emprego, vacinação e até castração gratuita de animais. Uma centena de serviços ou mais serão realizados aqui, poda de árvore, meio fio, roçagem, tapa-buraco, recapiamento, são vários serviços. E no dia do mutirão, em local que dá na quinta e na sexta, não sabe, serão atendidas várias questões de saúde, educação, castração de pet. Não dá para falar, só você vir para o mutirão que você vai entender a grandeza do nosso mutirão. Os moradores reconhecem a importância do mutirão e já sabem quais serviços irão buscar. É importante ser, é importante para melhorar, né, porque a gente não tem condição de tirar documentos, fazer exame, então é muito bom, eu gosto.